Como os médicos não sabiam quais os estresses que os astronautas experimentariam no espaço, os testes variaram de exames de raio-x típicos e físicos gerais ao atípico, flexos no nervo ou nar dos antebraços da mulher usando choque elétrico. Para induzir a vertigem, a água gelada foi atirada em seus ouvidos, congelando o ouvido interno para que os médicos pudessem calcular a velocidade com que elas se recuperavam. As mulheres foram empurradas à exaustão usando bicicletas ergométricas especialmente pesadas para testar sua respiração e elas se submeteram a muitos testes mais invasivos e desconfortáveis. No final, 13 mulheres passaram nos mesmos exames físicos da fase 1 que a Fundação Lovelace havia desenvolvido como parte do processo de seleção de astronautas da NASA. Essas 13 mulheres são Jane Hart era a candidata mais velha, aos 41 anos ela tinha 8 filhos. Wally Funk era a mais nova, aos 23 anos. Algumas mulheres fizeram testes adicionais. Jerry Cobb, Rhea Hurley e Wally Funk foram para a fase 2 em Oklahoma City, consistindo de um teste de tanque de isolamento e avaliações psicológicas. Por causa de outros compromissos familiares e de trabalho, nem todas as mulheres puderam fazer estes testes. Em vez disso, uma vez que Cobb passou nos testes da fase 3, os exames aeromédicos avançados usando equipamentos militares e aviões a jato, o grupo se preparou para se reunir em Pensacola, na Flórida, na Escola Naval de Medicina da Aviação. Duas das mulheres abandonaram seus empregos para poder participar. Alguns dias antes, elas relataram que as mulheres receberam telegramas cancelando abruptamente o teste de Pensacola. Sem um pedido oficial da NASA para realizar os testes, a Marinha dos Estados Unidos não permitiria o uso de suas instalações para um projeto não oficial. Dizem que Wally Funk também completou a terceira fase de testes, mas a alegação é enganosa. Após o cancelamento dos testes, ela encontrou maneiras de continuar sendo testada. Ela completou a maior parte dos testes da fase 3, mas apenas um aqui e outro ali. Não como parte de um programa específico. Cobb passou todos os exercícios de treinamento, ficando entre os 2% de todos os candidatos a astronauta de ambos os sexos. Jerry Cobb voou para Washington DC para tentar retornar o programa de testes. Ela e Jeanne Hart escreveram ao presidente John F. Kennedy e visitaram o vice-presidente Lyndon Johnson. Finalmente, nos dias 17 e 18 de julho de 1962, o representante Victor Anfuso convocou audiências públicas perante um comitê especial do Comitê de Ciência e Astronáutica da Câmara. Significativamente, as audiências investigaram a possibilidade de discriminação de gênero dois anos antes da Lei dos Direitos Civis de 1964. Tornou isso ilegal, fazendo dessas audiências um marcador de como as ideias sobre os direitos das mulheres permeiam o discurso político, mesmo antes de serem consagrados na lei. Cobb e Hart testemunharam sobre os benefícios do projeto privado de Lovelace. Jacqueline Cochran, em grande parte, solapou seu testemunho, falando sobre suas preocupações de que a criação de um programa especial para treinar um astronauta poderia prejudicar o programa espacial. Os representantes da NASA, George Lau e o astronauta John Glenn Scott Carpenter, testemunharam que, segundo os critérios da seleção da NASA, as mulheres não poderiam se qualificar como candidatas a astronautas. Glenn também acreditava que, o fato de que as mulheres não estão nesse campo é um fato de nossa ordem social. Eles afirmaram corretamente que a NASA exigia que todos os astronautas fossem graduados em programas militares, de pilotagem e tivessem diplomas de engenharia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto